E fala galera, beleza? Jotinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, desse vídeo eu tô tendo aqui pra vocês um minigame novo que lançou aqui no Hypixel e eu tô aqui com o Kibox. Uuuu! Fala, aventureiros! Eu sou o Kibox! Seguinte, galera, esse minigame é basicamente um apocalipse zumbi e a gente tem que sobreviver aqui, fechou? Mano, o canal do Kibox sai na descrição, todo mundo deixa o like nesse vídeo e vamos lá pras partidas! Beleza, começou e... Vamos lá, Kibox, eu quero ver se você consegue sobreviver esse aqui, hein? Haha, você tá falando com os caras que mais sobrevivem nessa face da terra, mano. Kibox, você não vai ser um apocalipse zumbi na vida real, você conseguiria sobreviver? Cara, se eu te falar que eu sou louco pra ter um apocalipse zumbi, velho, você não vai acreditar. Não, eu juro pra você, velho, porque pensa, mano, a vida já não tem nada, cara, a vida já não tem nada aí, ó. E aí, não tem apocalipse zumbi, vai acontecer o quê? É, vai ter um apocalipse zumbi assim, né, pra passar o tempo, né? Só isso. É, não, imagina só que irado você tá de longe assim com a sniper pra um zumbi, velho. Lógico que ia ser uma coisa totalmente assustadora, mas... Um zumbi de pegar de costa. É, é aquele momento que você vai pegar o sabonete que cai no chão. Enfim, o que eu falo pra você é o seguinte, 19 não é 20, eu não gostaria de sobreviver com outros zumbis, não. Tenta ajudar esse cara aqui, coitado, ó, tá falecendo. Ó, quem é a gente tá aqui, ó? Eu também não sei. Ó, eu peguei double cash aqui, double bagulho. Eu também, eu também peguei double cash. É, uma bala eu mato. Haha, e eu... Pera aí, deixa eu ver aqui. Caraca, você tá na frente. É, eu sou o bichão. Você tá na frente minha, né, beleza, não, tranquilo, tranquilo. Vou fazer mais... Vou fazer mais que você. Vai. Quero só ver, então. Você não vai conseguir, você sabe disso. Você sabe que eu vou. Eu sei que você vai, meu. É normal isso, né? Sempre. Mano, o cara é retardado, ele tá parado aqui, ó, no shift, olhando pra cima. Não rouba meu zumbi, esse zumbi aqui é meu. Você comprou ou foi de sua marca, por acaso? É minha marca, o nome dele é aqui, zumbi box. Tá, que lixo, né? Olha só, tô matando mais um. Olha só, nosso cara tá com mil, velho, de cash na frente. Ah, dá pra me desbloquear isso aqui? É, não, relaxa. É porque eu não tô vendo zumbi, se eu, sei lá. Eu desbloquei mais uma parte aqui, vem cá, vem cá. Boa, 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 boa. Boa, boa. Ó o cachorro, o cachorro, atrás, 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 atrás. Aí, aí. Tem mais cachorro aqui. Tem mais. Se não fosse eu, eu tinha salvado sua vida ali, ó. Vem, eu sou muito bom. Ai. Nossa, essa bala aqui, ela vai mais rápido. O legal é que eu gastei pra desbloquear o bagulho e tá todo mundo ao pé e eu não, né? Aqui, mas beleza. Aí, eu vou morrer. Vou morrer, foi, 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 foi. Morreu não, tô aqui, tô aqui contigo, vem. Atrae tu. Morreu, morreu, morreu. Ó o cachorro, ó o cachorro. Não foca, não. Sai daqui, cachorro. Sai. Nossa, cachorro, o que é isso? É o famoso da Like. Da Like tá reforçado. O Locket. Sabe, eu comprei o colete, não vi? Comprei o colete. Ih, tô de colete. Só eu, velho, eu não tenho nada mais aqui, ó. É que isso é um lixo, velho. É, eu é mais rico. E agora? É, não, mas você fez uma caridade, você comprou um lugar aí pra gente, ó. É, só isso mesmo. Ó o zumbizinho, ó o zumbizinho. Aqui, ó. Boa. É sério. Ah, ah, não. Você não pegou o instaquinho. Eu peguei o instaquinho, é meu, rapaz. Eu também peguei. Nossa. Corrível, Elimira. Que isso? Aí, aí, tem um... Cuidado, cuidado, tem um zumbizinho aí pra trás aí. Tô vendo. Tô vendo, tá bem aqui na minha frente. Pô, eu matei. Eu vim aqui te salvar, né? Aham. Rouba a minha aqui, eu só. Aí, outro zumbizinho. Aí, só. Pronto, que bom. Cachorro. Ai. Que bom. A revolução... Tô tomando matando, vai matando. Ah, meu Deus do céu. Vai, ferrou. Ferrou. Ferrou aqui, ó. Ah, meu Deus. Não, sei o que eu faço. Aí, outro. Ó, round 6, hein. Matei, então, round 6. O máximo que a gente já foi de 7 aqui foi 7. Foi quanto? Foi 7 no seu vídeo. 7? É, ah, é verdade. Foi o 7, foi o 7. A gente vai superar isso aqui. Mas é porque agora, sabe? Eu não tô gravando aí. É, né? Eu tô tentando jogar melhor pra deixar o seu vídeo um pouco legal. Porque você não sabe jogar, né? É, não, pô. Não sei não. Aí, aí. Cuidado. Eu já tô aqui. Parece. Que bom. Eu já morri. Eu morri. Mano, o cara tá parado. Ele não faz nada. Ele não ajuda ali, tá ligado? Pronto. E outro. Nossa, velho. Atrás. Aí, ferrou. Ai. Ai, ai, ai. Pronto. Ok. Eu te salvo, né, velho? Que que é isso? É, é normal, né, velho? Quem é que tava com mais dinheiro aquela hora? Você, né? Pera. E agora é o... Legal. O cara tá com mil e não compra nada, né? Não é? Vem cá que eu vou desbloquear outro negócio ali. Pera, eu vou comprar uma arma melhor pra mim. Ai, eu tô sem dinheiro. Tô sem dinheiro pra desbloquear a esquerda. Eu vou comprar uma arma melhor. Ai, que susto. Mas que que foi isso, velho? É nervoso. Olha o cara, ele tá morrendo. O dia dele, coitado. Você é ruim demais, minha... Ah, é menina. É menina. Foi mal. Desculpa. Desculpa, foi um erro meu. Erros técnicos acontecem. Olha, round 7, que bom. Temos que passar de 7. Round 7. Agora o trem vai pegar. Agora o bicho vai pegar, viu? Vem aquele por cabeça que o cheiro de fogo. Se liga. Olha atrás. Se liga. Se liga, ó. Fica ligeiro. Fica ligeiro. Olhando pra todos os lugares. Todos os lugares. Até o que possível. Com todos os olhos. O que que é isso? O que que é isso? Aqui, outro. Aqui, outro. Aqui, outro. O negócio que tava aqui, ó. Ai, aqui. Esse daqui que eu tava falando, ó. O que que é isso aqui, ó? Ai, vou morrer. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ai, vou morrer também. Vou morrer, não. Nossa. Por pouco. Fiquei com meio coração. Nossa, meu Deus. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Isso aqui é muito tenso, velho. Ai. Mata, mata. É muito tenso. O negócio vai ficar mais difícil. Tô tirando de geral. Tô tirando de geral. Boa. Atai, tu. Oh, e eles tão ficando com uma arma melhor também, percebeu? É, mano. Eles tão ficando mais forte. Vai vendo. Vem, vem, vem. Vou liberar outro negócio. Vem, vem pra cá. Vem. Vamos entrar. A gente vai ter que entrar aqui. Bora. Matei. Matei ele, tipo. Danse, tá ligado? Aí, abri aqui. Liberei. Liberei. Passamos aqui. Eu lembro dessa fase aqui. O que que tem aqui agora? Tem um canhão. A gente vai ter que ficar vivo aqui. Tem um canhão aqui. Nossa, ia fazer uma piada, mas ia ser muito pesado. Mas beleza. Isso aqui. Isso aqui. Será que a gente vai pra onde agora? Agora tem que matar mais zumbis, né? Eu acho. Pra passar de round. Eu apertei um negócio aqui. Um botão aqui. Não sei se vai funcionar não. Mas beleza. Acho que a gente tem que abrir tudo isso aqui, velho. A gente tem que defender essa base toda aqui. Ah, falta matar dois zumbis. Pra passar de round. Aí. Round 8. Round 8. 30 ficando biscoito. Acho que é aqui agora que vai ser. Tá chegando o round 8. Tá na hora de bolhar o biscoito. Tô chegando. Não, acho que não tá vindo nada. Ó, tem mostrinho. Ah, tá vindo sim, que boco. Naquele lugar que você desbloqueou. Tá aí. Ah, você tá aqui. Ah, o cachorro. Ah, atrás, atrás. Que boco. Valeu. Ai, boco. Boa. Boa. Valeu, valeu quem me salvou. Valeu quem me salvou. Tá vindo mais. Tá vindo mais. Boa. Você rouba o kill, você percebeu já? Não. Ah, tá. É bom você perceber, sabia? Ai, tá vindo aqui mais. Corre. Desgraça. Matei, matei. Ih. Máximo M. Ih, já era. Já era não. Vamos passar, vamos passar. Já era não. Vai, 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 vai. Me ajuda, que boco. Tô sem vida. Insta kill. Vai, um tapa. Ah, morri. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, que bocadão honra. Honra. Meu Deus, meu Deus. Olha aqui, me ajude. Ai, eu revivei. O cara me reviveu. O cara me reviveu você. Te reviveu. O cara é gente boa. O cara gostou de você. Se você for fazendo, reviveu. Ai, o cachorro vindo. Ai, o cachorro vindo. Boa. Vamos. Meu Deus. É muito tenso, velho. Eu não sei mais. Eu não sei mais o que eu faço. Tá, cala aí. Matei. Round 9. Mano. Ah, achei que te tava no último round. Mano. Tem mais rounds ainda. Tem que desbloquear isso aqui aonde agora? A gente tem que desbloquear algum lugar aqui. Vamos tentar sair daqui. Vai. Vamos tentar sair daqui. Vamos tentar sair daqui. Deve ser lá fora. Ai, cachorro. Eu sei onde que é. Tem um apartamento lá do outro lado. Nossa. Tem mais cachorro vindo. Vem aqui, box. Segue. Ai. Ai, ai, ai. Matei. Matei, matei. Vem, vem, vem. Ai, que vindo. Tá vindo. Ai, ai, cachorro, cachorro. Tem mais cachorro aqui. Nossa, vai ter muito. Que isso? Quanto cachorro, quanto cachorro. Os cachorros estão aí debulhados. Tem muito. Meu Deus. Ah, atrás. Vem. Nossa, me salvei. Ai, boa. Tem desbloqueio aqui. Tem alguma parte aqui pra gente liberar alguma coisa. Ai, meu Deus. Ferrou. Agora ninguém sabe mais o que faz isso aqui. Ai, 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 ai. Vai que, né? Tô trocando aqui. Tô jogando muito. Tá, eu... Como é que compra isso aqui? Eu não consigo comprar nada. Tá, dando. Vem, tem muito zumbi aqui. O cara é cortado do cara. Que boxe, cadê tu? Aí, tu tá... Tô aqui, tô aqui. Dez. Guardião chegou. Como é que comprei isso? Ai, eu comprei. Comprei só pra atirar em cima. É sério? Ai, já desbloquei. O que é isso aqui? Hum, acho que vai me dar um item aleatório aqui. Ai, item aleatório de zumbi vindo aqui, ó. Êêêêê. Ai, vou morrer. Morri, morri. Vai não, vai não, vai não. Não, vou não, vou não, vou não. Ó. Vai não, porque eu não deixo você morrer assim, não. Mano. O cara morreu. Ai, ai, o cara morreu não. Um do nosso time já foi. Ah, sim. Vamos reviver ele. Calma, o cara ficou sozinho, o cara já manca mesmo. Ficou isolado na virida, entendeu? É, fazer o que? Mano, tá vindo muito agora, velho. Isso é louco, tá pior. Tá muito, agora já era. Olha isso aqui. Vai, ai, vai morrer. Vai, mata, mata, mata. Morri, de novo. Me revive. Vai, me vim. O cara reveiou. Esse cara era... Olha esse TT. Mano, isso aqui o cara tá muito ao pé, velho. Olha aqui. Ai. Já era. Você morreu? Já era. Já era, já era. Calma, que bom. Mano, tem um que tava me dando na cabeça. Olha isso. Já era, mano. Como é que a gente vai ganhar isso aqui? Não tem como, não, velho. Olha isso. Olha aqui. Morri. Acabou as balas e a arma. Morri também, acabou tudo aqui. Ai, eu tô tentando comprar a bala aqui. Corre, que bom. Corre. Ai, socorro. Ai, morri, morri com honra. Mas, bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, mano, não esquece de deixar o like. O canal do Kibox, como eu falei, tá na descrição. Se inscreve lá, que é muito importante. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve. Marca o sininho. E aí, galera, valeu. Falou. Fui. E aí, galera.